Música Meus queridos, eu Rodrigo Fauru aqui mais uma vez com vocês dando prosseguimento a essa série maravilhosa daqui do meu canal Rodrigo Fauru oficial dos arquivos da cena LGBTQI mais carioca então hoje vou entrevistar um grande amigo acima de tudo uma figura que eu admiro muito pelo caráter maravilhoso por ser também um pesquisador, por ser um memorialista e por conhecer tanta coisa do nosso passado e com tanta precisão de detalhes e vocês vão conhecê-lo, ele não é uma figura pública conhecida mas vocês com certeza vão se encantar por ele César Sepúlveda, vulgo Cezinha Oi, tudo bom a gente estar com você Tudo bom, prazer enorme, tá? Obrigado pelo convite Cezinha, eu quero saber o seguinte como é que você, tão novo, saía de Niterói e ia pro centro da cidade? Como é que a sua família deixava isso acontecer? O que você ia fazer lá? Lá em casa eram quatro rapazes e meu pai tinha um escritório de contabilidade na rua 1º de Março aí quando chegava na época das férias ele pegava os filhos pra entregar a correspondência do escritório lá e isso a gente foi aprendendo a andar no Rio tinha uns programas na Rádio Nacional um programa apresentado pelo Paulo Gracindo que era a Ronda dos Bairros cada domingo ele ia num lugar às vezes era em praça pública, às vezes era em cinemas e um dia a Marlene foi se apresentar em Niterói na Praia de Caraí, olha só aí eu fui, dei uma fugida pra ver aquilo, o espetáculo e a Marlene era tão ousada que ela foi com uma blusinha assim quando terminou a apresentação ela foi mergulhar, tirou de biquíni você viu isso lá nos anos 50 e pouco 54, 55 aí sempre que eu escutava os programas principalmente o César de Alencar narrava como ela se portava no palco diferente dos outros apresentadores como será que essa mulher faz isso? aí nessas idas que eu já estava indo ao Rio procurei me informar onde ficava a Praça Mauá e dei uma fugida um dia na Praça Mauá no programa onde ela atuava que era o programa do Manoel Barcelos que era as quintas-feiras não podia nem entrar porque eu era menor você tinha o que? há 11, 12 anos por aí aí o grupo que era muito ativo o fã clube nessa época aquelas mulheres do fã clube entravam comigo como se fosse da família um sobrinho, um amigo, filho de uma amiga e foi assim, eu fiquei encantado com aquilo e a Marlene nessa época ela tinha aquele slogan? aqui canta e dança diferente? é, já tinha esse slogan e no Manoel Barcelos era incomparável que não perde a majestade agora quando você ia, por enquanto você não ia dentro da rádio você só ficava do lado de fora no auditório, é mas você já conseguia entrar no auditório? acompanhado dessas mulheres que me colocavam como sobrinho vamos junto porque eu não podia entrar porque eu testei isso comprei o bilhete que a bilheteria ficava embaixo e quando cheguei lá não pude entrar você está com quem? de calça curta, um garotinho não vai poder entrar com quem você veio? não, não, me admitiram aí eu passei a fazer amizade com essas mulheres e elas me colocavam eu entrava com elas como é que era então você menino? você já tinha noção que você tinha uma sexualidade diferente? já, total eu não passei por aquele processo de ver será que é isso, será que é aquilo eu já tinha noção exatamente como eu era às vezes saia um comentário ou outro nunca fui a minha pessoa nunca foi de surgir comentário comentário assim não porque atrás desse Cezinha que todo mundo hoje aos 75 anos de idade quando às vezes eu estouro assim, ou menos em alguma conversa algum grupo de amigos alguma coisa alguma coisa que eu não gosto porque eu sou uma pessoa extremamente reservada e discreta e às vezes as pessoas falam com você determinadas coisas hoje mesmo eu digo eu queria ser meu amigo meu colega eu não dou essa intimidade de você entrar na minha vida particular sem pedir licença tem que ser um amigo muito íntimo para me perguntar me perguntando alguma coisa já dei fora em muitas pessoas por causa disso e também nessa época garoto às vezes nessa fase dos 12 até os 20 anos e às vezes vinha em grupos de admiradores na lancha aquela coisa toda de Niterói para o Rio e às vezes na hora que a gente ia embora ia todo mundo embora umas pessoas moravam pelo centro outros mais afastados eu era um dos raros que morava na zona sul de Niterói que era aí então é e às vezes aí vinham fazendo aquela baderna na lancha e às vezes tinha um grupo geralmente não eram homens eram mulheres que começavam a debochar tá entendendo? sabe e foi passando os anos e uma vez eu encontrei com esse grupo de mulheres já tinha tava quase com 20 anos não sei o que eu dei um passo eu não dei na lancha mas quando a lancha atracou em Niterói eu não ia bater nelas lógico né sabe mas dele um fora que elas ficaram horrorizadas sabe então esses lances assim né sabe que aconteciam você não era de aceitar as coisas caladas né mesmo 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 onde eu morava eu enfrentava as coisas quando eu sabia de algum podre assim hoje eu penso como é que eu tive coragem de fazer isso né eu descobri que algumas mães daquele grupo que eu morava numa vila né tinha um amante às vezes tava de transação com alguma coisa eu ameaçava coitada dessas minhas colegas e coleguinhas ali da vila né eu digo olha se continuar nessa brincadeirinha aqui de mau gosto eu vou falar isso né agora teve um lance muito engraçado a gente jogava muito vôlei na vila né e às vezes vinham outras pessoas amigas né dos rapazes inclusive aí tinha um amigo meu irmão chamado se ele for assistir esse programa ele vai lembrar disso ele Oswaldo aí errou lá num lance lá do jogo né e ele fez uma brincade uma piléria zinha comigo aí passou pra um outro uma piléria aí eu saí vou abandonar o jogo aí sabe o que foi que eu fiz eu entrei em casa peguei uma leiteira botei no fogo deixei a água ferver aí saí com aquela leiteira assim podendo aquilo virar em cima de mim e me queimar né aí tinha um muro assim de pedra né quando estava assim no intervalo do jogo você não vai voltar mesmo não Diego não o que que você tem aí eu fui joguei aí ele tava bem próximo assim eu joguei essa água assim na parede aí na próxima vez eu vou jogar em cima de você no seu rosto aquilo me deu uma moral na vila tá entendendo porque começaram a falar esse camarada é maluco tá entendendo sabe esse camarada é louco então tem essas histórias assim né essa sua paixão por música por cinema principalmente né e por cultura em geral começou garoto como é que isso começou a te fascinar essas figuras essas pessoas porque dois irmãos do meu pai trabalhavam na panela do brasil né aí aquelas revistas que eram distribuídas no voo né uma semana depois ia tudo pra casa de alguém quais eram as revistas ah mundo ilustrado o cruzeiro revista do rádio carioca carioca então era demais que era uma revista top top da época né sabe cinelândia e essas revistas traziam informações também até do exterior né exatamente isso muito aí eu ficava curioso né acompanhando e papai também levava muito jornal pra casa agora conta pra gente como eram os auditórios os auditórios de rádio que há muita né controvérsia há muita controvérsia agora o que o que eu vou falar pra você realmente é verdade verdade verdadeira tá entendendo porque na época que eu comecei a frequentar os auditórios era ingresso comprado com antecedência você pra ir na quinta-feira no Manoel Barcelos você comprava a entrada na terça-feira pra Samoa ficava com filas quilométricas pro César na quinta e pro Paulo Gracindo na sexta é só pra saber assim o programa do Manoel Barcelos era às quintas às quinta o César era em cá sábado né sábado e o Paulo Gracindo aos domingos de manhã dois dias antes né então o que acontecia era ingresso numerado tá entendendo é os fiscais que eles chamavam fiscais de auditório todos tinham era um calça cinza blazer azul marinho camisinha branca escrito aqui rádio nacional o nome deles aí eles te levavam na cadeira onde você ia sentar olha e um detalhe esse e tinha um chefão deles né que era o senhor Manuel Leão e um detalhe você não entrava no auditório você não adentrava no auditório quando um artista estivesse se apresentando só quando entrava um comercial ou de estúdio ou no auditório aí abria a porta pra você entrar então era muito organizado era muito organizado né e só foi mudar um pouco é ou muito na época que um jornalista de nome Nestor de Holanda que era um contratado da rádio redator de programas tudo isso ele inventou essa coisa de macaca de auditório né aí muita gente algumas pessoas deixaram de frequentar aí começou aí um outro público porque a rádio era frequentada por níveis de sociais de vários níveis sociais todo mundo disse ah era só empregada doméstica era só isso eu falei mentira isso e um detalhe muito que eu observei muito é quando por exemplo assim no caso das duas Marlene e Milinha no término do carnaval uma semana quando terminava até elas tinham programas durante até domingo de carnaval e quando elas se ausentaram só voltavam um mês com aquele elenco deslumbante da rádio nacional que era a Broadway né que era a Hollywood né o auditório ficava vazio ficava pela metade mesmo com artistas o maior naipe tá entendendo porque a nacional era a TV Globo da época como dizem não sei nem o que estou falando os primeiros diretores da Globo Walter Clark e outro falavam isso né então eu ficava impressionado com isso aí essa coisa recaiu muito em cima delas e o garoto eu vi no palco da rádio nacional Sarah Wogan Lena Horne Yves Montan Sarah Montiel uma cantora da época de ritmos modernos de aparecendo esses movimentos de juventude Brenda Lee olha Jacqueline Françoise você viu? Jacqueline Françoise eu não vi algumas se apresentavam em programas à noite esses aí eu vi nos programas durante o dia então eu vi essas pessoas no palco da rádio nacional parece que eu estou vendo hoje o César Lencar no sinal Yves Montan só que essas pessoas quando criticavam essa plateia não falavam que essas pessoas pisaram aquele palco que é um palco sagrado né é verdade e hoje aquele prédio está lá abandonado e depois veio o famoso empresário do Calbi Peixoto de Veras que quis lançar o Calbi Peixoto como os grandes artistas americanos como Sinatra Fulano Beltrano só que era uma coisa o delas era espontâneo e o dele era uma coisa armada aí isso se afirmou mais ainda de macaca de auditório o de Veras me disse que no começo ele plantava algumas coisas mas que depois virou espontâneo depois virou uma pessoa ia atrás da outra e fazia aquele aquela balbúrdia aquela balbúrdia principalmente quando ele agora havia uma antipatia da crítica da época dos intelectuais da época com os auditórios justamente porque às vezes as pessoas queriam ouvir em casa e só via a grivaria tinha uma época que era um delírio generalizado e o que que acontecia tinha uma parede de vidro aí descia no palco uma parede de vidro menina imensa assim dessa largura quem estivesse escutando de casa parecia um programa de estúdio quando estava mais calmo o auditório mais aplauso mais palmas tudo isso aí voltava o som de repente quando começava um pouco eles tiravam e muitos deles cantavam através dessa parede de vidro e nessa época do Macacas quem tomou a atitude de ir na direção e no Nestorvo de Holanda foi ela que depois ele fez até uma crônica se desculpando que preconceito é isso está destruindo toda uma carreira que eu construí a duras penas às vezes a Marlene fazia alguns programas à noite na Rádio Nacional e eu fugia de casa já vou estudar na casa de um amigo mentira eu pegava a lancha e ia para a Praça Mauá e sabia os trajetos direitinho o primeiro de março saia na Candelária Rio Branco Praça Mauá aí a volta eu fazia diferente descia toda a Rio Branco entrava na rua da Assembleia saia em frente à estação das barcas e eu ficava ali na Praça Mauá Praça Mauá nessa época fervilhava de cabareis disso boate os navios ancorando muito marinheiro internacional e eu ali na porta da rádio um garoto perdido por ali aí a Marlene saia o que esse menino tá fazendo aqui perdido quem é tá com você tá com você tá com você não ele é de Niterói ele gosta muito de você aí ela passava me colocar no carro e me deixar na Praça 15 aí dizia passa da catraca que eu quero ver você passar aqui mas seus pais sabem disso tá entendendo aí foi aí que começou a amizade começou a amizade tá entendendo agora uma outra uma outra coisa que a Marlene fazia também em relação ao público gay da época né Marcezinho ah tem isso maravilhoso teve uma época que começou a a ter muitos gays que desmunhecavam muito né sabe que não era o meu caso não tenho preconceito mas não era aí mas só que eles conheciam eles percebiam quem era gay quem não era gay né aí veio uma ordem da direção geral da rádio nacional que eu acho nessa época que eu comecei eu me lembro de dois diretores um era o Floriano faz sal e o outro era o Moacir Areias aí você comprava o seu bilhete que ainda era pago bonitinho numerado quando você chegava embaixo no hall da rádio eles colocavam um policial eles não deixavam as pessoas entrar eles identificavam o gay não pode não pode não pode quando liberavam ali às vezes em outra em outro dia aí quando você chegava no andar da rádio que era no 21 você não entrava esses 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 fiscais do auditório às vezes eles alguns eram tão atrevidos que eu me lembro o nome que eu não vou nem falar aqui deles eles rasgavam o ingresso na sua cara e jogavam e você não tinha atitude que atitude você ia ter dessa aí o que que a gente começou a fazer eu digo o meu grupo né de admiradores da Marlene a gente esperava a Marlene chegar contava a história a Marlene vamos comigo três ou quatro ela carregava era eu o Vicente mas não sei quem aí quando chegava ali os policiais não pode imagine Marlene Marlene para Marlene no auge do sucesso com aquele gêniozinho o que que não vão entrar por que qual o motivo entra estão comigo estão comigo por que tem algum problema aí quando chegava no andar vinha os fiscais a mesma coisa não pode ir para a coxia não pode ir lá dentro estão comigo aí tinha entrada do auditório e no canto à sua direita do palco tinha uma porta que abria para o auditório a Marlene falava assim quando o Manuel Barcelos me anunciar abre essa porta e entra que eu vou ficar do palco vigiando para ver se eles vão colocar vocês para fora porque às vezes no início quando não tinha isso eles faziam isso eles iam no auditório assim se você aplaudia mais com força assim sem grito sem nada aí ele mandava um fiscal por favor levantava uma vez eu morri de vergonha porque eu fui com minha irmã bem pequeno tá entendendo e ele aplaudia assim normal sentado ali nas primeiras filas o ingresso já estava comprado há dias ele mandou e eu como é que eu ia explicar isso a minha irmã criança saindo da garota eu digo mas o que que é ele ele pediu fazer o que que eu entendi me mandou me retirar que eu estava aplaudindo com mais ênfase com mais entusiasmo sabe a gente começaram a implicar com isso também vocês ainda te davam uma sorte esse que por serem coisa mais linda agora os de outras artistas ah não é porque a Emilinha pelo que me consta não fez isso tanto que eles ficavam alguns deles que eu conheço até hoje ainda estão por aí como admiradores dela perpetuando a memória dela que eu acho bonito isso é acontecer quando a gente descia eles ficavam putos da vida tá entendendo sabe quando você começou a frequentar a Cinelândia do auditório eu conheci algumas pessoas que frequentavam a Cinelândia uma delas era o senhor Astolfo Barroso Pento mais conhecido como Rogéria a gente criou uma grande amizade aí aí a gente ia né e você conheceu a Rogéria na rádio na rádio na auditória isso com que idade ah eu tinha essa época eu tava com uns 13 e ela com 16 nossa isso a gente tá falando de 1937 é 58 59 por aí aí a gente ia mas a gente escolhia a Rogéria também muito adorando cinema né e a gente escolhia os filmes né lembra que a gente contava um tabloide um jornal qualquer pra escolher qual filme que a gente porque a Cinelândia imperava os grandes cinemas né tinha um monte Hexas Capitólio Odeon Paté Vitória sabe muito cinema Metro Boa Vista que era maravilhoso e aí foi assim aí fui conhecendo um outro um outro que filmes que eles viam ah viam muitos lembra de alguns tinha uns musicais primeiro que a Meryl imperava essa época a Meryl Monroe né tinha uns musicais muito divinos também que vinham da Espanha que era com a Catarina Valente que eram coisas nunca mais vi isso na minha vida nunca vi nem DVD disso sabe então era assim e fora alguns dramas que a gente gostava de ver Madame X lá na torre uns filmes assim né aí foi se criando um grupo ali que até então não tinha aí foi aparecendo quem Valéria que já frequentava o auditório a Verusca Jane tudo de homem tudo de homem todas de rapazinho e eu um babaca que meu pai obrigava todos de calça comprida e eu de calça curta aí era era um destaque imenso na frente dela porque eu me lembro às vezes passavam algumas pessoas por ali e ficavam essa criança tá perdida aqui no meio desses devados passos achavam esse tipo de coisa né e você tinha a mesma idade praticamente dele tinha a mesma idade a diferença da gente sempre é de um dois anos ou três anos pra um pra outro né e aí era isso né aí depois com essa frequência ali que foi aumentando né eram quantas pessoas que frequentavam assim desse grupo gay a Cinelândia no nosso grupo acho que tinha umas 10 12 pessoas mas tinha outras pessoas também tinha outras pessoas também que frequentavam né sabe e isso foi aumentando cada vez mais né e foi criando uma 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 tribo né tá entendendo agora quem eram as divas de vocês nessa época assim quais eram as pessoas que vocês admiravam e também galães as pessoas se dividiam muito essas duas as rainhas dos auditórios né mas tinham pessoas que adoravam a Dalva adoravam a Ângela né gostavam da voz do Nelson Gonçalves gostavam do João Dias né sabe aqueles cantores mais tradicional algumas delas não gostavam não quando você fala o Carlos Galhada não pelo amor de Deus esses não que já eram de outra geração já eram de outra geração adoravam eles gostavam gostavam do Calbi né a Carmen Miranda que já não não tava mais mas era tinha acabado de morrer né tinha acabado de morrer morrer em 55 então esses eram os ídolos e internacionais eram quase todos né Bette David John Croft Merrill Susan Hayer eram milhares né os internacionais tinham Bette David John Croft Geraldine Page Anne Bancroft Will Breen Gregor Peck Kirk Douglas né até porque nessa época muitos desses artistas internacionais vinham ao Brasil pro carnaval olha só Roque Woodson Kirk Douglas muito Ginger Rogers sabe então elas vinham pra aqui né então era maravilhoso até a Lana teve por aqui nessa época Maria Félix a mexicana né então era maravilhoso isso sabe e vocês ficavam a gente sentava nos bancos da Cinelândia né isso antes um pouco da repressão da polícia né ali a gente decidia em que filmes quais os cinemas que a gente ia esse, aquele, aquele aquele né e numa época que você podia ir ao cinema entrava com antecedência né e saia na última sessão né assistia todas as sessões e eram os cinemas imensos também tem que lembrar isso né todos os cinemas que hoje eles eles partilham o cinema em seis, sete salas naquela época era um cinema de três mil lugares dois mil lugares né nós íamos muito também pra Praça Tiradentes que era a era das grandes revistas eu ia te perguntar também as revistas do Walter Pinto do Silva Filho né então tinham grandes vedetes tinham as pessoas não eram muito fãs de Virginalane não é interessante isso diziam que a Virginalane não era muito charmosa isso aqui a gente gostava de outras mulheres como Nélia Paula Nélia Paula Iris Bruse sabe a Mara Rúbia também a Mara Rúbia a gente pegou pouquinho da Mara Rúbia sabe a gente gostava mais dessas mulheres dessas artistas e aí a Praça Tiradentes tinham três teatros Carlos Gomes Teatro Recreio Teatro João Caetano e na Gomes Freire Teatro Rei Pública Teatro Rei Pública de vez em quando tinha alguns espetáculos de revista no Teatro Rei Público mas sem uma repercussão muito grande e você chegava a ficar também ali assim em algum barzinho da Praça Tiradentes ou ficavam na pracinha também? na Praça Tiradentes não na Sindelândia a gente sentava muito no Amarelinho então a efervescência era mais na Sindelândia? mais na Sindelândia porque na Praça Tiradentes já era um outro grupo ah que grupo que era? um grupo meio até barra pesada tá entendendo? quando a gente aparecia por ali botava a gente pra correr tá entendendo? na Lapa também na Lapa também a gente tinha uma intimidade com uma ou com outra da Lapa que às vezes vinham na Sindelândia tinha uma boa relação precisa contar que tínhamos gays e travestis já nesse tempo também ah já já que eram mais barra pesada né? ah já essas travestis da Lapa era na época ainda ainda peguei Madame Satã viva cheguei a ver algumas coisas às vezes ela passava pela Sindelândia ah é? depois ela começou a ter uma projeção de mídia né? mas na época ainda não na época não então mas ainda peguei a ver mas era o que? era tipo um malandro mas barra pesada assim né? é engraçado que hoje hoje quando eu leio alguma coisa da Maria da Maria ótima da Madame Satã e vejo que ela tava toda produzida não tinha nada disso era um gay comum na época a palavra gay não era muito nem usada era viado né? e comum tá entendendo? sabe? não tinha muito essa coisa não mas a gente tinha uma boa relação não tinha não então e já tinha aquelas que faziam programa já tinha aquelas que faziam programa e onde era o ponto delas? já tinha ah isso eu não sei mais ou menos assim e via ápia já existia nessa época? não não via ápia mais pra cá nos anos 70 ou 80? 60 60 já tinha? e era no mesmo lugar ou era em outro lugar? ali mesmo naquela via ali é onde é mas era porque eu já peguei já ali perto do Graça Aranha na Graça Aranha ah mas nessa época era na Antônio Carlos Antônio Carlos é onde os garotos se ofereciam né? ah é aí era de madrugada né? exatamente de madrugada aí os caras passavam de carro e eles botavam a mala pra fora aquelas coisas e como é que a polícia não ia em cima não? nessa época ainda não tava muito rigoroso não sabe? entendi isso começou mais a partir do momento que os militares tomaram o poder aí era uma droga né? às vezes você tava andando até por uma rua pra ir pra casa nem nada não tava fazendo pegação nenhuma nada tava indo embora porque tinha um terminais de ônibus em vários lugares na praça 15 a praça 15 era cheia de terminais de ônibus né? às vezes o carro da polícia ficava rondando né? e às vezes eles conheciam alguma dessas pessoas pelas batidas que eles davam na Cinelândia aí eles vêm em cima de você e aí não importava se você fosse estudante se você já estivesse trabalhando com carteira assinada só por dar pinta eles só eles te levavam preso te levavam preso e você chegou aí umas vezes eu fui umas três vezes que loucura né? foram momentos assim extremamente desagradáveis né? a gente corria né? de garoto jovem né? uma energia né? e uma vez eu fui preso a primeira vez que eu fui preso foi ali numa delegacia da 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 Gomes Freire não esqueci o nome dali da rua perto da Lapa e aí eu fui pra dentro de uma cela uma marginalidade horrorosa não sofri coisa nem nada mas eles faziam uma tortura mental quando chegava de madrugada eles vinham te acordavam acorda não sei o que sabe? aí faziam você colocar a mão pra fora da grade da cela e te batiam com palmatória tá entendendo? e queriam que você falasse o que? nada nada? só pra sacanear só pra sacanear e as vezes quando eles resolviam eles se soltavam gente e não importava você estar com identidade ou não nada 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 eles confiscavam a sua identidade tá entendendo? sabe? ficavam querendo quando eles percebiam pela documentação que você era menor que você comunicasse a família tá entendendo? sabe? lógico que como eu não fui tantas vezes eu nunca comuniquei a família nenhuma tanto que até há pouco tempo eu tava conversando com meu irmão a respeito dessa entrevista que eu fazia com você e contei uns fatos mas você aguardou guardou esse tempo todo toda essa história nunca falou nada imagino que eu ia falar pro meu pai nunca mais ia achar você sair lógico sabe? aí é... não e outra coisa como é que um pai vai entender que o filho foi preso por dar pinta é por ser gay por ser gay porque achavam e é interessante falar que nessa época ninguém nem se travestia dessa turma quer dizer só pelo fato da pinta tinha os bailes tinha os bailes de carnaval só no carnaval só no carnaval sabe? mas era muito extremamente desagradável isso aí conta a história que vocês corriam para os cinemas muitas vezes para poder se livrar quando a gente chegava na Cinelândia parecia que tinha sempre um informante da gente olha hoje a barra está pesada aqui vamos ter que ir para o cinema pode ser o pior filme que esteja em cartaz a gente entra no cinema porque quase todos os cinemas tinha uma sacada uma varanda a gente ficava de lá observando aqueles que não que não que não se tocavam que estava ruim aquele dia para você estar ali sentado num banco batendo papo às vezes a gente via um ou outro sendo preso ainda bem que nunca eram do nosso grupo sabe aí é mas era horrível isso aí você falou que às vezes eles botavam policiais a paisana é aí depois de uma época como quando os policiais eram fardados eles perceberam que a gente já conhecia né fardado vem lá a gente se mandava saia como se diz a francesa eles começaram a botar todos eles a paisana geralmente homens imensos grandalhões que despertavam o interesse de algumas né eles ficavam bem perto quando eles chegavam bem perto eles se agarravam de uma maneira aí não dava pra se dizia na época que a gente fazia isso com a malandragem também eles diziam que era de salto alto né a gente pegava por trás assim do cos né e você não podia fugir eles entrelaçavam o dedo na presilha da calça aí não adiantava que loucura agora dessas três vezes que eu fui a pior vez eu estava sozinho não fui nem na Sindelândia eu fui assistir um filme num daqueles cinemas da praia de Botafogo ópera não sei o que um daqueles cinemas quando eu estou saindo pra descobrir um ponto de um ônibus que me deixasse na praça 15 eu fui andando aí quando eu estou passando ali em frente ao Hotel Gloria um pouquinho ali aí vem dois policiais polícia militar um na calçada e dois num cavalo tá entendendo? aí pô estou andando eles ei garoto aí não sei o que falaram alguma coisa assim documento não sei o que aí me fecharam os cavalos eu fiquei no meio deles assim aí pegaram meus documentos eu tinha me alistado no exército há pouco tempo ia fazer 18 anos ainda estava com 18 anos o próximo aí me levaram pra uma das guaritas que tem ali naquelas passarelas que tem ali no aterro todo mundo que passa de onde vem aquele gramado ali só que ele do lado do outro lado abre uma porta ali onde eles trocavam de roupa que eles faziam a vigilância do aterro aí me levaram pra ali dois desses policiais me fizeram tirar a roupa toda fiquei só de cueca falaram se você é homem mesmo não sei o que você vai brigar com a gente como homem aí começaram a me dar porrada tapa não numa dimensão imensa né porque eles já tinham visto o meu documento aquilo tudo né sabe mas eu apanhei daí de uma hora pra outra adentrou essa guarita deles ali um senhor que eu desconfio que devia fazer o tratamento ali tomar conta organizar ali aquele espaço onde eles trocavam de roupa né não que isso não faz isso com o menino não sei o que mais o que aí os camaradas saíram esses policiais ele vai se veste se veste vai embora corre eu achei que foi uma coisa toda combinada aí me lembro que eu andei dali até praça 15 meio atordoado nessa época eu fiquei um mês sem aparecer na Cinelândia é porque é traumatizante é uma coisa horrorosa e você me contou também que teve uma vez que você estava com a Astolfo nossa querida Rogéria foi e vocês correram aí nós corremos na Avenida da Rio Branco aí já era diferente não eram policiais às vezes vinham umas turmas de vários lugares ou da zona sul do subúrbio pra perturbar os gays ali na Cinelândia só que esses eram um pouco agressivos e às vezes a gente tinha que defender de que maneira a gente que eles vinham com pedra vinham com tudo a gente também começou a se defender dessa maneira a gente escondia às vezes pedaços de madeira em alguns lugares tá entendendo sabe e aí na hora que não deu tempo isso foi uma coisa inesperada sabe foi uma arapuca que eles criaram pra gente a gente correu aí a Rogéria era muito gordinha entendeu sai lá Cezinha por favor por favor me acorde me acorde me acorde aí eu voltei pra pegar a Rogéria nisso um desses camaradas enfiou o canivete na nádega da Rogéria nossa aí ela gritou me furaram me furaram me cortaram a gente saiu correndo sabe realmente você vê era uma coisa é que absurdo que absurdo né vocês adoravam concurso de miss né também ah isso é o hilário porque até porque nessa época as miss o famoso concurso de miss brasil elas ficavam hospedadas no hotel serrador que era um hotel nobre da época onde tinha os shows famosos shows do carlo machado na boate na itandei e tinha um ônibus especial que passava a tal hora isso isso que a gente estava estudando não poderia ver isso né na hora que elas iam todas para o maracanãzinho para o ensaio né mas a gente se reunia ali na sexta-feira um dia um dia antes da final do concurso para ver quando as miss iam chegar né aí a gente sabia que nessa época o ônibus entrava pela 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 avenida Rio Branco dava a volta lá atrás e para parar a gente corria todo ano a gente ficava ali controlando o ônibus daí corria todo mundo para a porta aí já tinha as preferidas da mídia né Ida Maria Vargas Gina McPherson Vera Seco tá entendendo sabe vocês ficavam querendo Vera Couto aquela negra linda que foi em cima da barra Vera Lúcia Couto sabe aí vocês ficavam para ver o que aí a gente ficava para ver se realmente eram bonitos acho que a gente só estava acompanhando pela mídia né pelas publicações né a gente ficava ali aí nisso também tinha um outro público que ia também para isso né porque a Cinelândia era muito frequentada né e elas não chegavam tão tarde porque no dia seguinte no sábado ela tinha um dia super atarefado né achei que cedo para o Maracanãzinho aí era um barato e vocês também tinham as suas missas é aí tinha as nossas preferidas não estou falando que vocês também faziam concurso aí nessa época na Cinelândia tinha uma pessoa do grupo que era o Vicente que depois se tornou Verusca é ela trabalhava numa companhia de ferragem num escritório e ela resolveu fazer um jornalzinho que se chamava Cinelândia Noite e aí a gente contava os fatos que aconteciam por ali as celebridades que passavam por ali e a gente fazia o roteiro dos cinemas a gente colocava o nome de cada uma delas sabe um título de acordo com a personalidade do grupo né aí a Verusca resolveu fazer um jornalzinho que era mensal que era um barato isso né sabe contando as histórias tudo isso aí isso virou o concurso de Miss Cinelândia aí elas faziam faixas de papel crepom e a gente se reunia lá na Praça Paris escolhia um sábado do mês tal pra fazer o concurso ali né e nessa época no caso a Rogéria já estava trabalhando como maquiador da TV Rio antes de pisar os palcos como artista né era uma artista isso já era isso no início dos anos 60 é ela era artista da maquiagem né e aí a gente aí ela levava sempre alguns artistas pra lá ela falava aí iam né a Nair Belo com o marido Lourdes Maia Carmen Verônica sabe iam né mas só que isso às vezes a polícia via aquele aglomerado de gente ali na Praça Paris a polícia batia ali aí todo mundo corria principalmente as concorrentes né que o nome ela levava o título do comércio da Sinelândia Miss Capitoli Miss Rex Miss Amarelinho tá entendendo sabe tinha que ser candidatas ali desses estabelecimentos comerciais né sabe aí corria todo mundo mas eram mas essas pessoas as Miss eram os gays travestidos ou eram as mulheres todos de garoto todos de rapazes ah entendi botavam faixa aí depois tinha uma coroa lógico tudo isso sabe mas já era mas já era Miss Cinelândia já era Miss Cinelândia era um barato era um barato isso e nesses jornalzinhos vocês 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 falavam o que vocês se comparavam às atrizes como é que era isso não entendi como é que era contavam fatos da Sinelândia realmente tinha uma coisa tipo mexerico da Candinha tá entendendo sabe aí uma outra ala que às vezes roubava as outras pessoas sabe aí colocava ali uma piadinha sem botar o nome fulano assim parece mas não citava nome né quando passava alguma alguma personalidade dessas principalmente homens né que às vezes dava uma olhada assim com um olhar meio de cipidão né querendo mas sem ter coragem de assumir o seu outro lado né aí coloca ali fulano de tal despertou olhares assim carinhosos do vice-governador fulano de tal que eu não vou nem falar alguém pode ver o seu programa e querer me processar entende sabe como é que eram os bailes de carnaval você chegou a se montar uma vez só e aí quando foi a segunda vez que eu tava indo a uns bailes desses me aprontei em casa com todo eu já tava numa relação e com medo de algum vizinho descer o elevador e me ver né ia criar um pouco de problema né desabom temporal táxi custou a passar se fosse hoje na era do Uber era fácil né aí eu fui me desmontando tirei um sapato tá entendendo fui tirei uma bijuteria eu usava o cabelo muito grande naquela época também tinha um aplique por dentro eu tirei o aplique chega hoje encerrei minha carreira aí subi nunca mais dei tudo que eu tinha né sabe mas você foi o único da turma que não virou travesti foi o único da turma que não me transformei fui eu todas Valéria Rogéria Jane Verusca e tantas outras engraçado que você diria Gisela eu acompanhei todo esse processo delas né desde o início até algumas que seguiram a carreira artística né eu acompanhei os primeiros espetáculos com maior liberdade né que foi no Rival né porque nessa época dos bailes inclusive a gente quem não tinha 18 anos não entrava no baile 18 anos não 21 anos a maioridade era 21 anos não entrava e o baile nesse nesse seu período era em qual teatro ainda peguei o República os últimos anos do Teatro República aí deu uma confusão porque o Carlos Lacerda quis proibir os desfiles de fantasia masculinos aí passaram aí conta a história eles criaram um subterfúgio né que foi o baile dos Enxutos antes do Carnaval antes do Carnaval era uma semana antes do Carnaval que maravilha que era no Teatro Recreio o Baile dos Enxutos que aí já não existia mais os bailes do República nem do João Caetano porque do João Caetano foi pro República tá entendendo aí já tinha sido proibido né aí foi aí resolveram criar esse Baile dos Enxutos os próprios os próprios os próprios empresários das revistas dos Baile dos Enxutos a família Marzulo esse no caso do se eu não me engano do do Baile dos Enxutos foi o Marzulo essa família tradicional de de empresários da Praça Tiradentes das revistas né criaram né e isso foi se propagando pelo Brasil inteiro e vinha muita gente de fora muito turista e quase sempre esses artistas internacionais que vinham ao Brasil pro Carnaval eles queriam o Baile dos Enxutos tá entendendo sabe eu me lembro que uma brasileira que tava fazendo muito sucesso na Europa na época que era um cinema italiano que era a Norma Beiga eu me lembro um dia que a Norma Beiga adentrou o baile do teatro Baile dos Enxutos com um ator italiano com quem ela foi casada Gabriele Tint parou o baile outra que parou o baile que teve que ir embora foi a Gilberto Lolo Brista ela não conseguia se locomover levaram pra um camarote tudo mas o baile parou a orquestra tocando aquela multidão todo mundo em frente ao camarote teve que ir embora e tantos outros né então era uma loucura agora também corria o risco assim quando terminava o baile a polícia tava lá na porta era horrível isso né tinham pessoas que se desmontavam no baile pra poder ir embora botava as coisinhas na bolsa e saia tá entendendo era medonho isso né sabe isso era uma coisa e é interessante que assim o baile assim quando quando porque assim foi uma foi acho que começou por volta de 55 por aí aí quando chegou no final da década a fama já era uma coisa absurda que fazia roda né pra ver a entrada das pessoas né como depois anos mais tarde ela teve no galaguei exatamente exatamente isso era um cordão pra você entrar naquela rua que o teatro rique ele ficava lá no fundo né na esquina do teatro carlos gomes né era uma fila ali pra você passar e aí assim é isso aí quando o lacerdo acho que assumiu não sei o que começou a proibir 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 olha que loucura gente os concursos de fantasia masculino no teatro municipal de loucura aí proibiu no copa proibiu no municipal e proibiu no república no república no república aí acabou aí olha o que as bichas fizeram ah é então vamos criar um outro baile vamos fazer uma semana antes do carnaval e não teve como né e já tinha Clóvis Bornai nessa época ah lógico Clóvis Bornai maravilhoso né Clóvis Evandra Mauro Rosas Evandro de Castro Lima Evandro de Castro Lima Judite Bueno Fulana Beltrana Margarita Marivantre uma francesa e Wilson Carla depois também Wilson Carla Lúcia Miranda que era uma grande vedete e aí então e aí sim eram umas coisas muito pomposas muito over muito brilho muita pluma né até que passou uma época que o Clóvis Bornai ganhava todas aí passou a ser categoria ou concurso né porque tinha uma pessoa que não sei se era ele que organizava os concursos de fantasia mas ele que era o apresentador que era o Ribeiro Martins né uma voz imponente foi locutor de rádio e ela todo ano aquilo né o Evandro e Marlene Paiva ou então Clóvis Bornai e um outro tá entendendo sabe aí tinham pessoas que se revoltavam depois teve o Jesus Rocha depois teve o Jesus Henrique Jesus Henrique Augusto Silva sabe e e a relação com o próprio carnaval quer dizer tinha algum elas desfilavam gostavam de escola de samba não não tinha muito não tinha chegado muito até a gente nessa coisa das escolas de samba não sabe mas eu imagino também que muitos gays da época deviam se realizar desfilando né e depois começou umazinha aqui outra 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 uma pessoa revolucionária nessa coisa de escola de samba já anos depois com espetáculos já tinha tido os famosos espetáculos de travestis do teatro rival né do Gomes Leal que é onde Rogério a Jane essa turma toda né já nos anos 70 é já final de 60 que foi antes da Rogério ir pra Europa a única desse grupo que não pisou no palco do rival foi a Valéria e a Brigitte mas Rogério a Jane Verusca fulana Beltrano várias né já elas algumas delas já tinham ido embora pra Europa começaram a trabalhar no famoso carrossel de Paris começaram a voltar o Brasil aí já sempre próximo ao carnaval que aí iam todas pros famosos baile carnavalescos do São José que abria na sexta-feira de carnaval com baile dos Enxutos e até terça-feira né e aí eram aquelas fantasias gloriosas né sabe aí numa dessas a Heloína dos Leopardos foi convidada pra ser madrinha de bateria do Salgueiro nossa senhora aí logo depois começou essa dinastia de madrinhas de bateria onde que Eva fulano Beltrano umas foram maravilhosas mas depois começou eu acho que da própria escola a escolher atrizes fulano e Beltrano só pro oportunismo mas isso tem uma fatos e fotos que tem essa matéria com a Heloína a primeira madrinha de bateria que legal e num disco de carnaval das escolas de samba a Heloína os enredos né a Heloína é capa desse disco a Heloína de carnaval de carnaval de carnaval Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto